Ó mãe O que é, Vanusa? É sério isso que a senhora falou? Que a senhora vai me colocar pra fora de casa se eu não conseguir trabalho? É isso mesmo, Vanusa Ou você trabalha, toma jeito nessa cabeça sua E aceita lá a proposta Ou você vai na rua Que eu não quero sustentar você mais nem Tá, mãe, como que é o trabalho lá? Vanusa Tô indo lá receber, tá? Por que você tá toda arrumada assim, filho? Porque eu vou lá com a senhora, mãe Mas pra que? Você quer ir lá comigo? Tá com medo de eu ser assaltada? Não, mãe, a senhora sabe muito bem Pergunta idiota Vou lá receber o dinheiro com a senhora, ué Seu salário vai passar pra mim Vamos lá, que eu tô passada Bom dia, Thiago Ei, dona Romilda, e essa moça aí? Quem é? Ah, é minha filha Ela quis vir comigo Opa Vim receber É lógico Só um momento Confere aí, dona Olha, dona Romilda Só trouxe o quê? É um carro forte Minha filha É o meu pagamento Eu sei, mãe Que é seu pagamento E eu peguei ele Eu falei com a senhora Que agora o seu pagamento Vai passar pra mim Mas, filha Eu tenho minhas contas pra pagar Tudo lá em casa Fazer compra Água Luz Tudo tem que pagar A senhora falou que tem contas Eu também tenho Eu vou pagar todas as minhas contas Depois que eu pagar as minhas contas O que sobrar Eu passo pra senhora, tá? Ei, mas peraí O dinheiro é da... Desculpa Eu prometi aqui, dona Romilda Mas o dinheiro é dela Se você quer dinheiro Você arranja um emprego Falar emprego Tem uma vaga sobrando aqui na empresa De repente você vem trabalhar comigo E você vai ter o seu emprego Ou o seu dinheiro Peraí O emprego, por acaso Eu vou ganhar mais de 3 mil reais? Porque se não for pra ganhar mais de 3 mil reais Eu nem... Nem adianta falar Não, não, não A empresa é pequena, né? Como é que eu vou pagar 3 mil reais? Vai ser um salário mínimo Você vai ficar lá no chalifado É, parece E o salário mínimo, mãe? Ah, filha Pelo menos você vai ter o seu dinheiro Chega, mãe Aqui tá bom demais Mês que vem eu pego de novo Vou lá que eu vou acertar minhas contas Que isso, dona Romilda Sra, Thiago Me desculpa, dona minha filha Dona Romilda Não pode ser assim não Dá educação pra essa criança Olha o tamanho disso Pois é, sra, Thiago Já tá com 40 anos 40 anos? E ela nunca quer trabalhar Ganhar salário mínimo Ela só quer ganhar muito Peraí, ela nunca trabalhou? Trabalha Começa a trabalhar Chega um mês Paga o salário E ela abandona o trabalho Porque ela não quer ganhar isso Mas eu... Ó, me desculpa, dona Romilda Não tem nada a ver da sua vida Mas me desculpa A senhora tem que ter impulso firme Só não pode aceitar isso não Só vai trabalhar e a menina vai levar o dinheiro Pois é, Thiago Desde que o pai dela faleceu Eu acabei passando muita mão na cabeça dela Porque ela ficou muito triste Que o pai morreu E acabou ficando assim, ó Não queria trabalhar E eu sempre tenho que estar ajudando ela E agora passou a pegar meu pagamento todo Não, mas a senhora, ó Outra coisa Não quero me meter na vida da senhora Mas tem várias pessoas também Que separaram também E criaram seus filhos certinho Com o impulso firme ali E educando Bom, não vou entrar no detalhe da vida da senhora não Mas falta a senhora também Se posicionar, né? Não deveria ser isso que eu vi agora Eu vou conversar com ela, Thiago Tá bom Mas qualquer coisa Se puder segurar essa vaga Eu vou conversar com ela Eu vou fazer o seguinte Eu vou segurar essa vaga assim Você conversa com ela lá Se ela quiser Ela vai vir trabalhar comigo Porque eu gosto muito do trabalho da senhora Então eu queria sim Que ela viesse Tá? Vai estar guardada a vaga da senhora Dá licença, Thiago Tchau Nada, tchau É que pode acontecer isso com a família Uma mãe igual a dona Romilda Não é trabalhadora pra caramba Com uma filha desse jeito Eu, hein Ai, que bom Já passei na lanchonete Já fiz aquele lanche Já passei na loja Paguei o bordão que eu comprei Agora falta pagar Bia a bolsa Marcar meu cabelo Marcar minha unha E depois eu vou no shopping Pra comprar aquela bolsa Uma outra bolsa, né? Manuza Que, mãe? Já chegou? Não, tô lá ainda Passou na vergonha Que você fez eu passar lá Que vergonha Que vergonha Que vergonha, Vanusa Eu fiquei com vergonha nenhuma Você não vai ser vergonha mesmo De pegar o meu dinheiro E na frente do patrão ainda Ele chegou a chamar até minha atenção Por causa disso Eu, irmã Não deixei ele chamar sua atenção, não Mas ele tá certo, Vanusa Ele tá certo Tô certo de quê? Eu que sou uma idiota mesmo De ficar passando a mão na sua cabeça E o que aconteceu? Agora você tá pegando É meu salário todo E como é que eu vou pagar Minhas contas, Vanusa? Mãe, eu já te falei Primeiro pagar as minhas contas Depois que eu pagar O que sobrar eu te dou Não é bem assim que toca a banda não, Vanusa Você tem que aceitar Essa proposta de trabalho Que ele te ofereceu E você começar a trabalhar E ter seu dinheiro Não é pegar o meu, não Pra aceitar a proposta de trabalho dele Pra ganhar um salário Ah, mãe, hoje já se viu Olha, e outra coisa Só fiz o favor pra senhora De ir lá e pegar na hora Todo mês eu não já pego Que favor é esse? Todo mês O dinheiro é meu Quem tem que pagar as contas Sou eu As contas de casa Tem que fazer compra Eu vou fazer um como agora Eu tenho contas, mãe Eu tenho contas também Você tem conta Você trabalha Pra você pagar as suas contas Como é que você vai fazer conta Se você não tem dinheiro pra pagar Eu conto com o seu Mas não é certo, Vanusa Pra mim chega, tá? Você não vai mais receber meu vagamento Se você quiser Você vai aceitar a proposta de trabalho E vai trabalhar E vai pegar o seu dinheiro Vai gastar o que você puder com o seu dinheiro Não com o meu Mãe, só não pode fazer isso comigo Posso sim, senhora Ou você aceita isso Ou você vai embora daqui Vai se virar A senhora teria coragem Se você tem coragem Se você tem coragem De pegar o meu pagamento Deixar eu sem comida Sem pagar minhas contas Eu também tenho que fazer isso com você Mas mãe A senhora sempre fez isso e Não vou fazer mais, Vanusa Ou você conserta Ou você vai embora Tá? Ou você conserta E me dá esse dinheiro aqui Que eu tenho que pagar minhas contas Mãe Mãe Ó mãe O que é, Vanusa? É sério isso que a senhora falou? Que a senhora vai me colocar Pra fora de casa Se eu não conseguir trabalho? É isso mesmo, Vanusa Ou você trabalha Toma jeito nessa cabeça sua E aceita lá a proposta Ou você vai na rua Que eu não quero sustentar você mais não Tá, mãe Como que é o trabalho lá? Como assim? Como é que faz? O que é que eu tenho que fazer lá? Lavar banheiro Limpar cozinha Passar pó no chão Limpar o escritório Pegar o lixo lá do banheiro Do escritório Tudo jogar na rua Mãe, mas Eu vou saber fazer essas coisas, mãe? Vanusa Você teve uma grande chance De trabalhar num lugar Bom Trabalhar meio expediente E ganhar bem Mas o que aconteceu? Você não quis estudar Abandonou até a faculdade E ficou aí querendo Só o meu dinheiro Agora, minha filha O que resta pra você é isso É pegar ou largar Ou você trabalha com isso Ou você vai embora daqui Que eu não vou sustentar você mais não Tá, mas Será que ele tem vaga lá ainda? Eu conversei com ele Antes de sair de lá Ele falou que ia reservar essa vaga Porque eu ia conversar com você Se você aceitar A vaga tá lá Eu não quero sair de casa Eu vou aceitar E eu vou ter meu próprio dinheiro É isso aí Graças a Deus Você tomou essa decisão, né? Então tá Vai lá hoje Já conversa com ele Já acerta tudo lá O documento que ele vai levar Tá bom Começar Vou lá arrumar minhas coisas Difícil, né? Graças a Deus que aceitou Melhor assim Que eu jamais ia ter coragem De botar ela na rua Mas eu tive que dar uma dura nela Isso Não, tá certo então Beleza Ah, pera um pouquinho Depois eu ligo pra você Dá licença, senhor Tiago A minha mãe Eu conversar Conversou comigo E ela falou que você ainda tem uma vaga de emprego pra mim Ah, pensei que tinha faltado algum dinheiro lá pra dona Romilda Não, eu inclusive já devolvi o dinheiro a ela Daqui pra frente Tudo vai mudar Não, tem a vaga assim ainda pra você Espero que você goste É serviço gerais E ela, eu te falei É um salário mínimo que eu consigo te pagar Não, tá ótimo Por que você mudou tanto assim de uma hora pra outra? Chegou toda arrogante aqui e agora tá assim É porque ela falou que se eu não mudasse Ela ia me colocar pra fora de casa E eu não tenho pra onde ir Não tendo pra onde ir Não tendo dinheiro Então eu prefiro trabalhar e ter meu próprio dinheiro Parabéns Boa, sábio a decisão Parabéns Ó Depois Entrando aqui na frente Tem um É um quartinho onde a minha guarda tudo ali É só você pegar ali Limpeza Tá bom Pra começar a limpar Tá bom? Tá, dá licença Vai lá E aí pessoal Gostaram do vídeo de hoje? Sejassem que eu sou a culpada da Vanusa ser desse jeito Deixem sua opinião aqui nos comentários E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto